E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Hard West Vamos continuar aqui a nossa história Vamos dar uma olhada no loot que a gente conseguiu no vídeo passado Dinamite azul, mano Vamos equipar aqui no personagem Talvez seja uma versão melhorada da Dinamite O que ela faz? Área de efeito 3 Ah, ela queima, beleza Ela causa queimadura e causa 8 de dano A Dinamite normal faz o que? Putz, eu tô sem Dinamite Não, peraí, eu tô com Dinamite aqui Coloca uma Dinamite no velho Coloca uma Dinamite no índio aqui, né? Que o índio também tá sem Coloca uma cachaça no índio Vamos ver as cartas aqui, galera? Lealdade Se ele for Lealdade e Amigo, ele tem mais velocidade Vamos dar uma olhada nas cartas que a gente ganhou A gente ganhou uma carta de sorte aqui Valete de ouro Dá pra fazer um par? O índio pode fazer um par Deixa eu ver aqui Aê, Wild Run Ele fez um par Não, peraí, Wild Run habilidade Guerreiro, cavalgando Não, peraí, ele ganhou a habilidade? Deixa eu tirar Ah, Wild Run Pra ganhar tem que ter um par Vamos lá, Valete Pronto, agora ele tem a habilidade dele O ímpeto explosivo aumenta o dano base E um ponto pra cada dois espaços que ele cruza Ah, então quanto mais longe ele corre Mais dano ele vai dar com essa habilidade Maravilha O dele precisa de um par também Do velho aqui É, mas eu não tenho outra Valete pra colocar Só tinha duas Bom Vambora Já tem dinamite aqui Já tem dinamite no índio Ok Simbora, mano Vamos continuar nossa história aqui A gente tinha que perguntar sobre o trem fantasma em algum entreposto Que era esse lugar aqui Vamos perguntar Estamos lá ainda? Estamos procurando informações sobre um trem fantasma Você ouviu sobre alguma coisa assim? Os túmulos e os afugentaram É Beleza, vamos continuar É, como eu falei O velho morreu antes dessa cidade, né? O velho tava falando de uma pessoa que provavelmente vivia antes Seria mais fácil se conhecêssemos essa região Ou se encontrássemos um guia Vamos procurar um guia Precisamos de um guia Alguém que conheça essa terra Talvez ele saiba alguma coisa sobre o trem fantasma E como diabos podemos dar o fora daqui Uma guia, você diz Não precisa mais procurar Pra sua sorte eu tenho a mulher certa pra você Ô louco Tá vendo aquela nativa ali no canto? Ela é a melhor rastreadora de Oregon Vou avisá-la que você quer falar com ela Vamos perguntar sobre os refugiados primeiro Agora, Zeke O que você pode nos dizer sobre esses refugiados? Parece que você não Parece que você está com as mãos cheias Infelizmente as malditas nevascas os forçaram a ficar na minha porta Não me interpretem mal Tenho pena desses desgraçados Afinal, eles têm mulher e filhos Mas eu não faço nenhuma caridade E o que eu tenho não é suficiente pra todos Se você planejaria ir para Cala Cala em algum momento Se importaria de procurar alguns suprimentos Como carvão, comida, qualquer coisa Você acha mesmo que nós fazemos caridade? O Deer tá puto Temos coisas mais importantes pra fazer Vamos lá, Offend Deer Seu povo também está morrendo de fome lá fora Vamos ficar do lado do Bill, vai É, vamos ficar do lado do Bill, velho Ahn... Cara Eu tenho comida pra dar pra ele, mano Vamos dar só comida pra ele Trouxemos comida Pronto Bom, agora posso alimentar essa maldita multidão Com seus próprios suprimentos Muito obrigado Eu vou lhe dar um desconto Olha Um descontão na loja? Não sei se eu vendo esse revólver Tá Ahn... Curativos Vamos comprar Vamos comprar um Vamos comprar dinamite Ele me deu um descontão, hein Vamos comprar uma lâmpada Nunca se sabe quando precisa Ahn... Esmarga-osso As demais coisas eu não vou comprar, mano Tipo assim Esse rifle olho de falcão eu vou guardar Pra comprar ele Mas o resto eu não vou comprar, não Beleza Obrigado aí, maluco Ele me deu um desconto Só isso por enquanto Ahn... Vamos nos aproximar da mulher Se aproxime do rastreador nativo Mapa mundial Ah Ok Estamos procurando um guia Zack diz que você é a mulher Que vai nos ajudar Meu nome é Cleilish Hum... Você não vai encontrar um melhor Tracker aqui em Oregon Eu sei todas as tracas E as off-road Eu também sou uma boa E as pessoas das vilares Acertam-me Eu ouvi que você está procurando Um guia? Qual o preço? Quanto você cobra por dia? Ou talvez você tenha um preço fixo? Eu tinha outra coisa em mente Olha, eu não vejo minha mentora Uma mulher sábia e eremita Desde que este mau tempo começou Ela vive na mata Em um planalto rochoso Não muito longe daqui As estradas ficaram perigosas ultimamente Não quero correr o risco de ir sozinha Se não for necessário Ir sozinha se não for necessário Passa isso por mim E depois de visitá-la Vou garantir que o meu preço seja adequado O que me diz? Não temos lá com muita Não estamos lá com muita pressa Nem muita escolha Eu só espero que você valha a pena É, mano Vamos perguntar a respeito dela A confiança é duramente conquistada Em tempos difíceis Por que não nos conta algo sobre você Antes de decidirmos ir juntos? A confiança é desnecessária Eu sou o borno que faz Não tem alianças Exceto comigo mesma E não tem motivos para te odiar Os negócios não precisam de confiança É ela, tá certa Ah lá, mano É uma Índia capitalista O dia ficou puto Você nunca lutou para defender seu povo, né? Ah, mano, ela... É... Eu vou elogiar o Deer Eu vou ficar do lado dele Porque eu acho que as pessoas têm que lutar, vai Eu sei o que eu estou falando O Deer agora é meu amigo Uma saída daqui Qual o caminho mais rápido para... Para sair do Oregon? De trem, é claro Normalmente de Boomtown ou Pine Falls Mas devido a todas aquelas nevais que quiser avalanches Não dá nem para chegar à cidade agora E mesmo se você pudesse Não há garantia de que os trens vão funcionar Ou que os trilhos poderão ser usados Beleza, está contratada Venha então Você está conosco Leve-nos até aquela sua mentora Se ela for tão sábia quanto você diz Talvez... Também responda umas perguntas nossas É isso Vambora Contratamos uma mulher Clelish O nome dela Clelish Acampamento? Não, não vou montar acampamento, não O que tem para cá, para cima? Não tem como passar por causa nevásica Beleza Vamos vir para a casa de... Série Marlowe Uma casa decente estava lá sozinha Um pedaço de papel Aparentemente oficial Foi colocado na porta da frente Vamos ler o bilhete Esta casa foi reivindicada pelo governo Até que as circunstâncias da morte de Série Marlowe Sejam totalmente investigadas Olha, vamos vasculhar a casa Foda-se Parece que o xerife Já pegou tudo de valor Óbvio Mas ainda encontramos algo útil O que quer que tenha acontecido com Série Marlowe Deve ter sido sangrento O chão estava manchado de vermelho em vários lugares Caramba Porra, o que fizeram com a mulher? Tá, vamos equipar... Curativo Vamos equipar... A Índia já está equipada Beleza, ela usa um arco Vou equipar um resolve nela, né? Nunca se sabe Beleza O Jiganga não tem nenhuma para equipar no meu personagem Vamos fazer o seguinte Vamos entrar na fogueira E dar uma olhada no... Do diálogo que a gente tem com o Deer Que a gente liberou um novo diálogo com ele, galera Vamos lá Pergunte sobre o passado dele de novo Capítulo 2 Não é suficiente Você quer mais? Se você acha que eu estou frio Você deveria encontrar o Maká Sua fúria A os cidadãos que invadiram a nossa terra Não sabe o suficiente Ele começou um movimento Que se abriu entre as tribunas Como um fogo de praia Ele chamou para a nossa população Para usar qualquer modo Às vezes os maiores poderes Para dirigir você fora Ou destruir você para o bem O pior dos nossos povos Flockam para o seu banner Eles chamaram-se O Shadow Dance Eu não estou mais orgulho de ele Mas por um tempo Eu rodei com o Maká E fui parte do seu Shadow Dance Eu moro por ele Eu matou por ele E quando ele me pediu Para fazer algo Inspecável Eu estava muito orgulho Para sacrificar Minha honra para ele Então o Indium é completamente selvagem Ele tem uma própria honra Vamos falar com a Clalish Que acabou de entrar Ela não tem Ela ainda não tem Ponto suficiente Para falar com a gente Vamos perguntar seu passado dela Comparça Capítulo 1 Eu venho da costa do norte Onde minha população Onde eu pesquisava Hães e pão Nós fomos prospéreos E pazes E raramente Tivemos problemas Com nenhum Settlers Mas isso Foi antes O massacre Um De um dos seus Pessoas Deveu Interesse Em nossa Pessoa Rica Em Tres E Pelos Ele Trigou Os Settlers E os Settlers Em um Forte Deveu Voltando Contos Nos Providando Falso De Nossos Suposidos Contos Contos Eles Ele Também Bribou Um Mano De outra Tríbe Cantando peixe, para viver entre nós e fazer problemas. A aldeia era bem grande, organizada de forma inteligente, era fácil de defender, havia muitos guerreiros e a maioria usava fuzis adornados com penas. Dessa vez não fomos autorizados a entrar na aldeia, então nós voltamos. Beleza. Beleza. Nossa, tão simples assim. Tá, pra cá não tem como passar, pra cá tem nevasca, então só sobrou pra cá, galera. Explorar o lugar pra cá. É legal que todo mundo vai no cavalo, né? A party, ela explora toda junta, né? Não tem alguma coisa aqui, não tem nada aqui, não. Tamo quase chegando. Caverna escura com o breu. Ah, a gente comprou lanterna, né? Nos aproximamos da caverna escura com o breu, símbolo vermelho quase invisível e marcava uma pedra ao redor da entrada. Vamos entrar. Vamos olhar ao redor. Mergulhamos num labirinto de pequenos túneis, logo se tornou óbvio que não poderíamos explorar a caverna. Sem uma fonte confiável de luz. Eu comprei a lamparina, vamos usar a lamparina. Pronto. Eu sabia que essa lanterna viria a calhar. Vejamos. Fomos capazes de navegar pelo labirinto com a ajuda da lanterna. Logo nos deparamos com o cadáver seco de um ladrão de túmulos azarado. Que tolo se aventuraria aqui empunhando um chicote. Nossa, mano, referência a Indiana Jones. De qualquer forma, pegamos o equipamento dele e seguimos adentrando nas cavernas. Lamparina e ganhei um machete. Olha que legal. Finalmente entramos numa caverna maior no final do labirinto. Um herói de renome ou algum tipo de líder tribal deve ter sido enterrado aqui. Junto com preciosos colares de ouro. É claro que Clalish não gostava muito de roubar dos mortos, mas no final a decisão foi minha. Olha. Cara, eu preciso de dinheiro. Vamos ser legal com a Clalish, vai. Vamos lá. De qualquer forma, nos viramos e deixamos os mortos descansarem. A gente ganhou um machete, galera. Esse machete é melhor do que a arma do índio? Deixa eu ver. Do índio Anna Jones. Ele dá 3 de dano. Ah, o machete é melhor, mano. O machete causa sangramento. Nossa, o machete é muito melhor. Ele dá o mesmo dano que o porretão, só que ele causa sangramento. Olha que legal, mano. Personagem inimigo que fica sangrando vai perder 2 pontos de vida pra cada ação realizada dele. Bom. Vou colocar a cura na menina aqui e uma dinamite, tá? Vambora. Onde vai o caminho? Ainda bem que eu comprei a lanterna, mano. Tem que lembrar de sempre ter e ir no entreposto e comprar as coisas quando você for fazer missão. Local sagrado. Vamos dar uma olhada. Um grande número de nativos estranhos de uma tribo desconhecida pode ter acampado aqui. Seus cantos misteriosos soavam ameaçadores. Vamos explorar a área. Clelis ergueu sua mão para nos deter, desmontando e engatinhando silenciosamente para observar a cena. Mulher maldita, você está nos levando para uma armadilha. O Bill. Estou tão surpreso quanto você, Old Man Bill. Só espero que Lalanette esteja bem. Não consigo achá-la em lugar nenhum. Cara, eu acredito nela, mano. Nem a armadilha, não. Eu acredito nela. Vamos lá. Vamos ajudar ela. Vamos procurar. Caramba, mano. A gente vai enfrentar os índios daqui. Vamos iniciar. Eu sei que eles são e eu não me importo. Eu preciso libertar Lalanette. Nem que eu mesma tenha que lutar com eles. Sei que estou perto. Talvez eu possa encontrar uma maneira fácil de entrar. Vamos iniciar combate. Caramba, mano. Beleza. A Clelis vai com a gente. O índio não vai com a gente, não. O nosso parceiro não vai com a gente, não. Acho que eu vou tirar o Bill. Vamos trocar o Bill. Vamos colocar o índio. Beleza. O índio é uma Jones. Eles não estão completamente curados, mas eu acho que eles dão conta. Ou eu troco ela pelo Bill? Não, eu vou deixar a Flynn porque ela é muito forte. O Jean eu acho que eu poderia trocar e colocar o Bill no lugar dele, sinceramente. Não, vamos deixar o Jean porque o Bill está sem HP. Vambora. Vamos começar. Tem que ir até a Lalanette. Clelis tem que sobreviver, vasculhar o artefato, pegar a estatueta, blá, blá, blá. E usar a habilidade do bando para matar corações negras. São os guerreiros. Bora. Você está ainda aqui, eu vejo. Isso é muito... Honorable. Nós precisamos realmente conversar com aquela preciosa, wise mulher de você. Diz-nos o que você aprendeu. As situações são como se dizem. Os danos estão pegando a Lalanette aqui, chavados para uma espécie de pedaço. O que o que esses maniacs estão fazendo aqui, de qualquer forma? Eles estão fazendo algum tipo de ritual, chanelando a Lalanette's poderes através deste pilar para influenciar o weather. Espere um minuto. Então, é o Shadow Dance que está atrás dessa loucura de junho, winter? Parece que é muito, Jyn Carter. Então, nós vamos acabar com a espécie de pedaço, de vez em todos, também. Continuar, Clelis. A caminho para a pilar é mais simples. Mas se nós conseguirmos ter a chance, podemos destruir a estatueta onde o Shadow Dance está mantendo a Lalanette's artefatos. Oh, isso é interessante. Eu gostaria de ir, Diz... Sim, sim, infelizmente, procurando trinkets não é nosso prioridade, Flynn. Tem alguma coisa que nós precisamos saber? Muitos dos Shadow Dancers estão restando. Então, nós vamos surpreender-los. Mesmo isso, você não deveria underestimar esses guerreiros, Jyn Carter. Eles são fortes. E bent-on banishing os seus povos de esta terra. Ponto tomado. Nós precisamos entrar e sair antes de eles se regruparem. Vamos lá. O clube está ticando. Beleza! Habilidades do inimigo. Alguns inimigos têm habilidades mortais. Caramba! Tá bom. Vou ter que descobrir a habilidade do inimigo, é isso? Coração Negro. Ah, já vou trocar aquele cara lá em cima. É isso. Peraí. Ih, peraí. Ela não consegue trocar. O cara está muito longe. Ah, tipo, os inimigos estão muito longe. Ah, cadê o Jyn? Cadê a personagem aqui? Ela é uma boa atiradora? Ué, mas ela não tem um arco. Ela deveria ter um arco, não? Beleza. Tá, vamos fazer o seguinte com a personagem aqui. Com a... Vamos vir até aqui. E vamos trocar com aquele cara lá em cima. É o jeito. Beleza. Vamos usar cura aqui com ela, porque... Não vale a pena. Ah, isso aqui só vai remover a... É o teu nome? Só vai remover o sangramento, né? Não, isso aqui é outra... Essa habilidade não vai dar dano. O suficiente. Vamos vir pra trás dessa árvore aqui. Vamos vir pra trás da pedra, vai. A pedra é mais safe do que a árvore. Vamos atirar nesse cara aqui, mano. Esse cara tem que morrer. Não, o índio não vai matar esse cara. Droga. Vamos atirar nesse cara. Pronto. Nossa, ele quase morreu, velho. Boa, matou ele. O índio pode ir lá na frente, charjar, mas ele vai morrer se o índio fizer isso. Vamos vir até aqui, vamos ativar a defesa. Ou a gente tá com uma dinamite nos caras? Faz cabum neles. Não, vamos só passar o turno, então. Tranquilovski. Como um bom russo. Ah, ele foi atrás da menina, cara. Ok. Tá, eles causam status na gente. Eles causam aleijamento, essas coisas. Eu posso usar uma habilidade aqui pra matar aquele cara. Eu vou causar 9 de dano. E se eu só atirasse e corresse? Dá pra descer com ela? Dá pra ir lá pra trás com ela. Eu vou só dar um tiro naquele cara ali e rezar pra acertar ele. Eu acho que eu vou errar, mas vamos lá. Acertei. Desgraçado. Tá, vamos vir pra cá agora. Vamos correr pra cá. Eu não quero apanhar com ela, não. Tá. Eu vou ter que bater nesse... Atirar nesse cara. Caramba, não tem como acertar ninguém aqui. É sério isso? Aqui eu tenho como? Se eu me posicionar de... Aquele cara tem um rifle, né? Esse que é o problema. Cara, ele tem um rifle. Como ele tem um rifle... Vamos vir pra cá. Vamos se aproximar devagar dele pra gente não morrer, cara. Porque... É difícil aqui. Sim. Sim. Eu posso bater nesse cara aqui e correr depois, mano. Vamos fazer isso. Ele vai sangrar e ele vai perder vida. Pronto. Causamos sangramento no cara. E eu posso voltar pra trás da árvore de novo. Vamos lá. Nossa, o que que é isso? Azar? Tira a... Ah, tirou a nossa sorte. Nossa, mano. Trocou de vida com ela. Trocou de vida com a mulher ali em cima. Deu sangramento nela. Que desgraçado. Inchou a vida ainda, cara. Tá, beleza. A gente perdeu sorte porque ele deu azar. É... Ele causou sangramento nela. Então é pra isso que a bandagem serve, então. Esses inimigos aí que tem habilidade de causar sangramento são muito perigosos. Então vamos esconder aqui. Tem safe aqui. Dá pra jogar uma dinamite lá embaixo. Olha isso. Vamos pegar esse filha da puta. Vamos jogar. Boom! Tomar na bunda. Vamos matar esse cara aqui embaixo com essa habilidade Wild Run. Machatada. Nossa, muito foda, mano. É muito massa. Pronto, morreu. Eu não acredito que eu ever killed someone who didn't have it coming. É só que... A lota de pessoas have it coming. Vamos fazer o seguinte. Cadê a nossa sniper aqui? Sniper, sniper, sniper. Wesley sniper. Porra, não dá pra acertar ninguém aqui. Tá de sacanagem comigo, jogo? Ariu de sacanagem with me, game. Porra, o jogo tá me trollando. Vamos ficar safe aqui pra gente não se ferrar. A gente tem oito rodadas pra fazer o objetivo, mano. Salvar a mulher lá. Vamos vir aqui bater nesse cara? Certo. O nosso querido índio. Nossa, olha o caminho que o cara faz, mano. Que caminho fudido, mano. Sim? Olha isso, cara. Não, não quero acertar meu amigo, não. Não, jogo. Eu vou ter que fazer isso aqui, mano. Morre. Hum, o índio vai apanhar. Vamos pra cá. Tirar a sorte. Não preciso de sorte aqui. Ai, do índio não. Ai, incapacitado. Correu, né? Desgraçado. Beleza? Tem mais índio lá pra baixo. Tá, esse incapacitado faz o quê? Personagem que fica imóvel. Ok. Imóvel a gente não vai acertar... Um outro cara, né? Não, não. Certo. As pessoas pensam que eu ficarei fora toda a hora porque eu amei a natureza. É mais que eu não posso acertar as pessoas. Vamos subir bem aqui. Cara, eu tô com medo desse índio vir aqui e me dar uma porrada na cara. Vamos acertar, vai. Toma. O índio não vai conseguir se mexer. Tá, vamos lá. Mata aqui. Ele não morreu. Maravilha. Olha que coisa maravilhosa, galera. Agora ele vai... Nossa, 25% ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Era óbvio que ele não ia morrer, né? Era óbvio. Tava nítido que ele não ia morrer. Vamos se curar com a bebida aqui. Ah, olha isso, cara. Bateu no índio de novo. Incapacitado de novo. Deixe ninguém aluno. Deixe ninguém aluno. Tá bom. Vai ser assim, então? Mas 50%, minha filha? Você tá de palhaçada? A mulher tá do lado do cara e tá falando que ela vai dar 50% de dano só. Sim. Cara, não. Não é possível. Olha isso, mano. Eu não posso me mover. Que tristeza, cara. Se você acerta alguém, 75%. 25%. Aí não, né? No mínimo, 100%. Não é, filha? Sim. Lá embaixo, você acerta alguém? Não. 50% ainda. Eu tenho essa. Vamos descer aqui. Isso aqui custa dois pontos ou um só. Dois. Vamos lá. O índio tomou tanta porrada que ele só não anda mais, coitado. Ficou aleijado. Aqui eu não acerto ninguém, mano. Pronto, morreu. Eu posso vir até aqui agora. Vou atirar. Vamos atirar. Beleza. Agora, finaliza esse cara aqui com a Clelish. Que é a nossa... Atiradora. E será que eu consigo acertar o cara por aqui? Consigo. Putz, mas é 50%. Será? 50% de chance de acertar o desgraçado. Vamos lá. Se eu errar, eu ganho sorte. Acertei. Droga. Queria ter ganho o Lucky, né? Sorte. Não tenho o que fazer aqui. O boneco não vai andar. Acabateu no índio de novo. Vamos ver. Nossa, bateu na índia, cara. Os índios se odeiam, né? Pelo que eu tô vendo aqui, os índios se odeiam nesse jogo aqui. Beleza. O jogo manda usar habilidades do bando pra matar corações negros. Eu tô usando habilidades do bando. Não tô entendendo por que o jogo não tá contando isso aqui como habilidade. Tá, vamos até o acampamento ali e buscar os itens que a gente precisa. Eu já tô sem item de cura já. Faz um tempinho. Tá, Laughing Deer, meu cara. Vem pra cá, pra baixo. Bom de acelerar o joguinho aqui, ó. O boneco vai só... Rapidinho, mano. Usa habilidades do bando pra matar corações negros. Eu não entendi por que que esse objetivo secundário até agora não funcionou, galera. Sinto muito. Mais um objetivo secundário que a gente só não vai concluir porque... Sei lá, aparentemente não funciona direito. Tá, vamos limpar isso aqui. Com a bandagem. Eu não quero ficar aqui parado com ela no fundo, não. Quero andar com ela. Vamos interagir com ele. Vamos pegar os itens. Tá, tem inimigo aqui, tem inimigo aqui. Meu Deus do céu. Tá, coração negro é esse inimigo. Ah, eu confundi os inimigos, galera. Olha a merda que eu fiz. É pra matar corações negros. Não guerreiros das sombras. Tem dois tipos de inimigo aqui. Vamos até lá com o índio. Com o Laufentheater. A menina vai morrer se ela ficar ali. A nossa... A nossa... Sobrenatural vai ficar ali. A gente tem quatro turnos pra encerrar essa missão. Eu não sei se a gente vai conseguir encerrar essa missão, cara. Sinceramente. No tempo? Não tenho certeza. Vamos ver. Tem que ir lá com todo mundo pra salvar... Beleza, eles tiraram a sorte de todo mundo. Tá. Não tem muito tempo pra fazer essa missão. A gente tá... Perdidaça aqui no tempo. Vamos lá. Ah, beleza. É só chegar até a pessoa. Meio que não é resgatar a pessoa. A gente chegar nela no tempo, a gente consegue. Toma. Mano. Esses inimigos são extremamente fortes. Bate aqui. O índio mata esse cara. Porra, 25% só de chance de acertar aquele cara lá, mano. Se eu usar a sorte é 50. Cara... Isso que eu vou fazer é uma estupidez, assim, tremenda. Mas se eu acertar aquele tiro... Eu posso matar ele com o índio. Vamos arriscar. Boa. Boa, acertei. Boa, matar ele com a habilidade especial. Aê, contou. Um inimigo... Um inimigo morto por habilidade do bando. Aê. Vamos lá. Deu certo, mano. Aí. Você vê? Beleza, nós temos dois turnos para chegar até o objetivo agora. Vamos lá. Vamos se mover safe, porque mesmo a gente tendo só dois turnos... Talvez a gente não consiga chegar lá vivo se a gente fizer errado. Vambora. Chegamos. Agora tem que matar os guardas. Meu Deus. Um, dois, três. Caramba, mano. Tá, não. Não dá para lutar aqui, não, galera. Ah, o índio está fodido. Vem para cá, índio, Ana Jones. Não me bate, não. Não me bate, não. Coração negro bem ali. Tá, a gente tem que correr daqui com o índio, porque aí se a gente ficar quente, está fodido. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu acho que a gente consegue matar um coração negro. Um desses caras. Nossa, aqui é 100% e aqui é 50. Olha que estranho. Aqui é 100% de chance de acertar e ali é 50. Olha lá, isso é esquisito pra caramba, né? Toma. Bullseye. Acho que é porque ele estava sem cover ali, né? Vamos finalizar ele aqui. Nossa, esse índio é muito forte, cara. Eu gostei muito do índio, mano. Eu acho um dos melhores personagens do jogo. Adjetivo secundário concluído. Vamos tacar a bomba aqui agora nesses caras. Dá pra matar alguém? Não dá. Infelizmente, eles estão com muita vida. Cadê a Clelish, que é a nossa atiradora? Pô, isso eu não vou conseguir subir aqui, não? Ah, mano. Queria poder subir aqui. Pra poder atirar. Quer dizer, eu até posso subir, né? Opa, dá pra acertar o cara aqui. Mas 50%, mano. Será? E se eu for com um rifle? Por que eu for com um rifle aqui? Não vai, mano. Será que vai? 50%, galera. Acertei. Boa. Tá, vamos lá agora. Vamos se mover pra cá. Foi certinho, mano. De novo, a gente pode mirar aqui em cima. E tentar pegar aquele outro cara ali. Se a gente pegar o índio, mata os dois. Ah, droga. Bom. Vou ficar aqui. Eu não vou pra cima não, que esses caras vão acabar com a gente se a gente for pra cima. Bom, o índio mata esse aqui. Mata esse aqui. Posso matar esse outro cara aqui? Não sei se é uma boa ideia, mano. Tá, vamos lá. Vai. Pronto, matei dois inimigos aqui. Mas é o seguinte. Ir até o outro com o índio vai ser meio que burrice, né? Então vou vir pra cá. Eles vão vir pra cima da gente. E a gente dá aquela... Emboscada no cara. Ah, se escondeu. Beleza. Cusão. A Cusão se escondeu. Cusão, zão. Vamos bater nesse cara. Beleza, tá sangrando. Cadê o... Cadê o... Caracter, nosso líder. Caramba, não acerta, mano. O cara tá, tipo, muito, muito, muito bem protegido, né? Não acerta o cara, velho. O cara tá, tipo, muito bem protegido. Vamos vir pra cá. Aí, ah, ela... Ah, aqui dá pra acertar um tiro. Vamos ver. Aê, ricochete. Maravilha, mano. Será que eu acerto esse cara? 75% de chance de acertar ele com a Flynn. Eu duvido que eu acerto. Errei. Mas eu ganhei sorte. O índio vai matar. Tá, 4 de 7 inimigos. Tem mais inimigo pra cá. Tem mais coração... Como é que é o nome? Coração negra pra lá. Eles não vêm pra cima, não? Ah, e por que que não vêm pra cima? Estão com medo da gente? Ah... Tá com medo da gangue. Eu estou presente. Easy. Vão vir exatamente pra cá E rezar pra não ser flanqueado pelos inimigos Beleza Deu azar na gente Desgraçado Ok Dá pra eu vir aqui e finalizar o cara Metei tiro, mano Vou meter um tiro aqui, mano Toma, Blau Não vou pensar muito não aqui Vamos finalizar esse cara aqui, sem especial Ali em cima tem Só inimigo fraco agora Vamos pegar aquele coração negro Trazer ele pra cá Cara, Flynn acerta, Flynn Boa, Flynn A Flynn se salvou e ela nem sabe Vai lá, índio Índio Ana Jones Bate no cara agora Deu certinho o jogado aqui, mano Boa O que é o jogo? O que é o jogo? O sangramento O especial não mata não Putz, não vai matar esse cara Olha a merda, não vai matar ele não Vamos esconder atrás do Pilar aqui Ele vai dar um tiro no índio Eu tenho certeza Olha, ele atirou na mulher Trocou de sangue com ela Caramba, mano Porra, mano O cara se topou inteiro O cara encheu a vida toda, galera O cara encheu a vida toda, mano Todinha A Flynn não acerta o cara daqui Aqui ela acerta 100% Vai morrer Cara, que inimigo forte, mano Inimigos bem fortes esses inimigos aqui Nossa, eu não vou acertar nem ferrando daqui, né 25% de chance é muito pouco de acertar E cada ação que eu tomo Eu sangro mais também, né Por causa do sangramento que ele deu em mim Cara, eu vou errar esse tiro É muito pouco É melhor me curar Tira esse sangramento Ué A bandagem não tirou Ah, esse é feijão, mano Ah, droga Não se esconder Vamos se esconder, então A gente agiu umas três vezes aqui Perdeu vida pra caramba à toa O índio não finaliza o cara Talvez o Jin finalize com a habilidade dele de atirar Beleza, agora o índio mata Vai lá, índio Anna Jones Aê Mano do céu Que missão ferrada, galera Pronto, vamos soltar a velha lá Caramba, mano Caramba Rapaz, que missão difícil Conseguimos um 10 de copas Há uma estatueta que dá mais sorte e ponto de vida Caramba Lalanete Estou feliz que você esteja bem Vim assim que pude A velha estava cansada e machucada Mas ainda cheia de orgulho E estranhamente forte Ela acenou e conversou com Clalish Numa língua incompreensível para nós Todo esse tempo O velho Bill estava de olho em Clalish De uma maneira perturbadora Você sabia Todo momento Você sabia Sobre o sequestro dela Não é mesmo Nosso velho Bill estava puto Eu me desculpe por essa decepção Eu precisava de ajuda E ajuda não é algo que você recebe facilmente no Rio Grande do Sul Mas que inferno Mas que inferno Era para você estar pagando a nós Por proteção Não estou brincando É o mínimo que você pode fazer Pronto Cobrei ela Beleza Beleza Salvamos a velha Caramba mano A menina enganou a gente Vamos ver as cartas aqui que a gente pegou Velho Bill Não O velho Bill Não tem O velho Bill Não tem como fazer par Tem que ter um 10 Para fazer par Aqui Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada aqui É a gente tem que A gente tem que conseguir Fazer ponto com o Bill né Conseguir par com ele Para ele ficar mais forte Vamos colocar mais ponto de vida no índio Só para ele poder ir lá na frente Bater em todo mundo e voltar A gente ganhou uma estatueta também Sorte máxima Ponto de vida máximo Acho que é melhor colocar Não Isso aqui é Bugiganga né Isso é Bugiganga Vou colocar no velho Bill Pronto Tem o Bill e o índio Não morrem agora Eles são imortais Bom Eu vou voltar para a cidade E vamos curar os personagens né Que eles estão todos ferrados Por dessa missão Ah tem um acampamento pequeno aqui A gente não olhou esse acampamento pequeno galera No caminho vimos um velho nativo sentado para cima ao fogo E um cavalo morto caído na neve Também havia um trenó com diversas peles Vamos se aproximar Olá viajante Você compartilha seu fogo O velho não se assustou com a nossa aproximação Percebemos que ele estava ensanguentado e cansado E que o pacote em seu trenó Era na verdade o cadáver de um guerreiro mais jovem As marcas em seu rosto me fizeram lembrar de Dançarinos das sombras Assassinos Temos que acabar logo com isso Como assim mano? Pai enlutado Ah o filho dele morreu Eu já estou desfeito Mulher assombrada Vocês nos venceram no acampamento Sobrevivi E agora só quero enterrar meu filho Macá deveria nos vingar Ele só nos trouxe morte Eu não sou mais seu dançarino Ajude-me a enterrar o meu filho E eu darei a bolsa de tabaco dele Como sinal de que não tem nada contra vocês Vamos ajudar mano Desde quando você é tão maleável Que tal pegarmos o cachimbo e deixá-lo aqui Para enterrar seus próprios mortos Olha Deixar o velho a própria sorte Ganhar a bolsa de tabaco Quer dizer Vamos ajudar o velho vai Você foi um deles uma vez Se eu disser que é a coisa certa a fazer Eu seguirei sua liderança Vamos lá É mano vamos lá Depois de um tempo Partimos com a bolsa e a benção do velho É a coisa certa né Cadê o deer? Chance de habilitar na música Eu acho que isso aqui é muito melhor Velocidade e sorte para o velho Para o deer é muito melhor Vou pegar esse colar aqui Pronto A gente pode levar a velha até a aldeia Ou a gente pode fazer o seguinte galera Vamos curar os personagens E a gente encerra por aqui Ou não tem como curar Putz não tem como curar os personagens aqui Vamos voltar para a aldeia então Vamos vir aqui para a aldeia Trazer a velha Talvez a gente consiga se curar aqui na aldeia Vamos entrar na aldeia Guarda só não deixar entrar por causa da Lalanete Enquanto caminhávamos Em direção ao centro da aldeia Notávamos duas barracas estavam pretas Como se tivesse sido queimadas E alguns nativos estavam sangrando Ih mano Falar com Lalanete Sentamos perto do fogo com Lalanete E os outros anciões E conversamos com Clelish Como nossa tradutora Vou perguntar sobre o trem fantasma Clelish Você falou antes que seu mentor Sabe algo sobre o trem fantasma Isso é verdade? Sim, sua tribo tem suas próprias lendas A respeito disso Embora não o chamem de trem fantasma Eles chamam isso de Uptena A serpente com chifres Lalanete jogou um punhado de pó nas chamas E acompanhada de tambores Falou da lenda de Uptena Clarice teve a sua gentileza De traduzir Aparece o trem O mamão, mano O demônio tomou a forma de uma pessoa Para sabotar nossa alma Agora Lalanete diz que Uptena escapou do grande além E está rastejando sobre nossas terras Para roubar espíritos de Mazal O homem esqueleto Antes que ele consiga ajudá-lo a fazer a passagem Perguntar sobre a dança da sombra O que aqueles dançarinos da sombra estavam fazendo lá? Para que eles precisavam de Lalanete? Eles a usaram como foco para sua magia negra Lalanete diz que eles devem ser culpados pelo clima Agora que ela está livre Podemos esperar que as coisas voltem ao normal em um mês ou mais Caralho, um mês? Sim, agora que esse plano falhou Eles provavelmente tentarão algo ainda mais perigoso Não os subestime Eles estão empenhados a matar todos os colonos a qualquer custo Eu conheço o seu líder, Makkah Eu conheci ele uma vez Um homem suor Pronto para cair e matar tudo e todo mundo Para sua recompensa Minhas pessoas o tratam da forma que ele deveria ser Como um traitor de tudo que a gente acredita Hum... Alguma ideia de como encontrar Mamon Precisamos encontrar Mamon em seu maldito trem Ou então Uctena, seja o que tiver que ser Alguma ideia Um Lalanete pareceu entender a pergunta e então falou por um longo tempo Clarice resumiu para nós Ela acredita que existe um lugar, um lugar sagrado Muito, muito ao sul Onde fica o portal entre este mundo e o próximo Lá seu trem fantasma deve retornar após cada alvoroço Pelo Hard West Beleza O lugar é difícil de encontrar Mas Lalanete disse que está com sorte Pois tem alguém entre vocês com poder de senti-lo Ah, adivinha quem é? Adivinha quem é? É a Flynn Eu? Ah, você me enganou? Você está dizendo que tem algum tipo de... Eu não sei Um... Estação de Hellgate E que eu posso encontrar? Não é? Hum Lalanete diz que Flynn precisará de duas coisas Familiarizar-se com o resíduo deixado na passagem de Uctena E alguma orientação em seu poder do urso espiritual Você pode encontrá-lo numa floresta ao norte daqui Meu Deus Hora de partir Caramba, mais capirotagem Bom, espero que vocês tenham se aquecido um pouco É hora de se mexer Claro, esquece a gente de agradecer aos nossos anfitriões Mais uma coisa Jim Carter Você salvou o Lalanete Tenho uma grande dívida com você Ofereço meus serviços gratuitamente Até você encontrar o que procura Olha, de nada Eu esperava que você ficasse conosco Você é uma boa rastreadora Ok Conheço um homem no entreposto de Zê Que atende pelo nome de Lázaros É bem envolvido no assunto sobrenatural Vambora, mano Vamos falar com os nativos Ah, olha só Visitar o curandeiro Vamos perguntar sobre o ataque primeiro O que aconteceu? Atacaram você? Uma jovem explicou que a vila havia sido atacada por um grupo de homens armados Eles roubaram algumas coisas e fugiram em seus cavalos em direção ao entreposto de Zik Ela mencionou que há uma recompensa Caso pudermos trazer de volta o que roubaram Ok Vamos ajudar E vamos curar todo mundo Aê, curandeiro sabia curar geral Bom É isso, galera Ganhamos uma nova missão Invasores da aldeia Caramba, hein Onde é que estão esses desgraçados aqui? Foram pra onde? Nossa, mas o jogo manda a gente ir pra muito longe, cara Bom, a gente vai ter que procurar os ladrões depois Tem pistas aqui Eu vou encerrar por aqui, galera Esse foi, eu acho que o... Quarto episódio de Hard West Eu tô gravando diretão e eu não tô ligado Bom, muito obrigado por terem assistido E comentem, pelo amor de Deus Eu posto vídeo às duas da tarde também Não apenas às dez da manhã Comentem nos dois Muito obrigado e até mais Falou